O meu amor Lá de longe Perde um dia Vem-me ver Não mandes cartas Pra cá Que eu tenho Que as dar a ler Um dia lá No meu monte Numa tarde De verão Estava bebendo Na fonte Vi pousar Um gavião Trance Uma carta Presa Na sua Alta direita A mesma carta Dizia Vivam as moças Da seifa Vivam as moças Na seifa Orgulho Desta nação Um dia Lá no meu monte Vi pousar Um gavião A carta Que me escreveste Abria Com muito Muito jeito Trazia o teu coração Meu coração Caiu-me dentro Do peito Um dia A carta A carta Presa Na sua Asa Direita Direita A mesma Carta Dizia Dizia Vivam as moças Dizia 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 Amd م fulfillment De Dizia 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 Crescentes Dizia Mésoltados Positivos Positivos